O Emater Responde de hoje foi até o Centro Agrícola Demonstrativo, onde fica o escritório municipal da Emater de Porto Alegre. A gente responde hoje a dúvida técnica do telespectador João Procope Sobrinho. Ele nos escreveu perguntando quais os tipos de caixa para abelha com ferrão, as medidas dessas caixas e qual seria a mais indicada aqui no Rio Grande do Sul. E quem responde isso é o extensionista da Emater, César Marques. Olá João, a apicultura é bastante dinâmica e tem vários tipos de colmeias e essas colmeias vêm se adaptando ao longo do tempo. Mas inicialmente no estado se trabalhou muito com colmeias schirmer, colmeias cortinaz, colmeias schenck e colmeias langstrot, que é conhecida como a nossa colmeia americana. A colmeia americana é a colmeia padrão no Brasil, onde se trabalha muito com ela. Mas no nosso estado a schenck também tem a sua relevância, principalmente na região do Vale do Caí, onde foi o berço dessa colmeia. A colmeia é esta aqui, ela é comprida e tem uma peculiaridade. Emílio Schenck desenvolveu essa colmeia se baseando no aproveitamento de tábuas de 30 centímetros por espessura de 1 polegada e comprimento de 5,40. Então essa colmeia tem 60 centímetros de comprimento por 30 de largura. E os seus cachirros são dispostos neste sentido. Aqui nós temos uma melgueira e notem que os cachirros são dispostos nesta posição, ou seja, paralelo com o alvado. Diferente da nossa colmeia americana, que ela é perpendicular ao nosso alvado. Isso aqui tem uma finalidade. Vamos voltar à colmeia Schenck. A colmeia Schenck recebe o nome de colmeia quente, porque nos cachirros frontais, eles estão aqui, eles ficam dispostos nesta forma. Aonde as abelhas no inverno, em função do rigor da temperatura mais fria, elas fazem uma cortina. Então, evitando a entrada dos ventos frios. Por isso nós chamamos ela de uma colmeia quente. Porém, voltando aqui para a colmeia americana, ela é disposta, o cachirro é perpendicular ao alvado. E a gente chama ela de uma colmeia fria, pois o vento entra na colmeia até o fundo. Um detalhe importante também, na hora de aquisição da colmeia, é ver se os cachirros têm alguns detalhes que julgamos hoje muito importantes. Primeiramente, o espaço abelha. Lorenzo Longstrad, ele lá em 1851, ele descobriu que as abelhas tinham um espaço para transitar entre um favo e outro. E nesta medida, ele descobriu que estaria em torno de 9 a 9,5 milímetros. Essa colmeia aqui, tem dois tipos de cachilho aqui. Por exemplo, esse aqui, quando a gente vai instalar o apiário, nós temos que pegar, dar os espaços lá, o espaço abelha. Mas isso é no dedo, né? E normalmente não fica legal. Aí a gente vai botando, um por um. Aí daqui a pouco, deu uma esbarrada na caixa, voltou a virar bagunça. Mais tempo perdido. E quanto menos tempo a gente gastar no lidar com o enxame, melhor. Então, como eu disse antes, a apicultura sai evoluindo, né? E os seus equipamentos também. Começaram a aparecer tipos de cachilhos semelhantes ao que se usa na colmeia americana. Que são esses rebaixos aqui, esses chanfros, né? Onde tem aqui 2,5, 2 centímetros aqui na espessura do favo e te dá o espaço abelha. Então, esse cachilho aqui é o mais indicado se fores trabalhar com colmeia shenky, tá? Sim. César, e voltando à questão da dimensão da caixa principal. Aquela caixa, que é chamada caixa quente, ela tem as dimensões que tu citaste lá no começo da matéria. E essa caixa aqui, a caixa fria, qual é a dimensão da caixa principal? A caixa fria, agora eu vou trabalhar na caixa fria. A caixa fria, ela tem 50,5 de comprimento, parte externa, 41 de largura. Na parte interna, na parte superior, são 48,1. Na alça, né? Alça maior, tá? Aqui ela tem 37. Aqui ela tem ninho, né? 24 centímetros. Também, com os mesmos detalhes que eu chamei a atenção dos cachilhos melgueiros ali, com relação ao espaço abelha, tá? Outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção, seria na escolha da colmeia com cachilhos, com esse tipo de chanfro aqui, anotem, né? Que ele é angulado, nessa extremidade, e na outra, na oposta. Nesta aqui também. Ou seja, na hora de encostar um cachilho com o outro, tá? Vamos botar essa aqui, ó. Esse cachilho com o outro, ele vai ficar o angulado encostando numa parte reta. Ou seja, ela não vai colar cera ou colocar própole. O cachilho fica praticamente solto dentro da caixa. Na hora de nós colocarmos o formão, a pícola, pra levantar esse cachilho, se torna mais fácil. São essas facilidades que a gente tem que observar antes da compra da colmeia. Pra saber se a colmeia é de qualidade ou não. E aqui, pra o Rio Grande do Sul, que tem a peculiaridade dessa sazonalidade no clima, né? Um período longo de frio. Sim. O nosso telespectador reside, então, em Sapucaia do Sul. Qual das duas caixas, César, tu recomendarias pra ele? A primeira coisa, antes das caixas, nós temos que nos preocupar é com florada pícola. Tá. Então, não tendo néctar à disposição, não adianta botar colmeias de qualidade ou enxames de qualidade, porque nós não vamos obter um resultado satisfatório. Pois bem, aquela colmeia lá, por ter um ninho bastante profundo, demora muito pra fazer o enchimento da parte de ninho. A melgueira, ela tem uma capacidade aí, extrapolando de 10, 9, de 9 a 12 quilos de mel. Cheia, bem cheia, tá? Esta aqui, americana, com 8 cachilhos, nesse sistema de 8 cachilhos, ela chega a 16, 17 quilos de mel. Então, se eu tiver uma florada adequada, um enxame populoso, bem nutrido, ela vai te dar o maior rendimento. Se você deseja saber informações sobre os cursos oferecidos pelo Centro de Treinamento de Montenegro, pode ligar para o número 519-9676-1222 ou através do site pelo endereço www.emater.che.br.